Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira, feriadão, então acompanhe o vídeo até o final, não esqueça de deixar o seu like e também a sua opinião lá nos comentários, você é o nosso convidado especial. Vamos falar muito sobre a liberação do Caldeirão de São Januário, vamos falar também sobre o próximo aporte dia 23 de setembro de 120 milhões na empresa americana 777 e também vamos falar sobre um pedido inusitado do nosso torcedor, um dos mais especiais até o momento, Cabo Daciolo, então fique no vídeo até o final e deixe seu like para dar aquela moral. Começando a falar sobre a reunião que aconteceu entre representantes do Vasco e também do Ministério Público, houve avanços na liberação do Caldeirão, situação que deve acontecer na semana que vem, uma próxima reunião para ajustar a questão do termo de ajustamento de conduta, que é o famoso TAC, que caso seja assinado ou homologado no Judiciário, a liberação está muito próxima de acontecer. Lembrando que na próxima reunião, na semana que vem, terá a presença dos órgãos públicos e também da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos importantes, né, Prefeitura do Rio, representantes de Vasco e também do Judiciário do Rio de Janeiro. Uma reunião muito importante, pode decidir aí a liberação do Caldeirão de São Januário, já para a partida contra o Curitiba, que foi do dia 19 para o dia 21 de setembro. Importante também o adiamento, até por conta das questões que envolvem a adaptação de jogadores do Vasco, como o Paie, o Maicon também, que de renegado ali, de não aproveitado, de quarta opção, já vem sendo uma das primeiras aí para o setor defensivo, jogou muito bem contra o Bahia e diga-se de passagem, né, o técnico Ramon Dias aparentemente é um treinador especialista em recuperar futebol de jogadores individualmente e também coletivamente, né, como o time do Vasco melhorou com a chegada do treinador e como peças importantes, né, como no setor defensivo, jogadores vêm recuperando o bom futebol, vem sendo impulsionado pelo Ramon Dias, né. Então essa situação da liberação de São Januário também pega muito bem dentro do futebol do clube. O treinador já falou publicamente em entrevistas coletivas aí pós-jogo que quer jogar em São Januário junto com o torcedor. Vascaíno está ansioso por esse momento, lembrando que Ramon Dias não teve ainda esse tato com o torcedor no Caldeirão, né. Infelizmente, desde a chegada do treinador, não tivemos ainda esse encontro em São Januário da torcida com a comissão técnica. Então, muita ansiedade também do treinador para reencontrar a torcida, torcida essa que o próprio Ramon Dias diz que é muito importante para o Vasco junto com o seu filho Emiliano Dias, né, que é o seu auxiliar técnico. Estão encantados e podem, lembrando que o contrato do treinador não é para o ano que vem, renovar o seu contrato e permanecer aí em 2024 com o Vasco da Gama, vestindo a camisa Cruz Maltina. Lembrando que, um ano um pouco diferente, o Vasco montou um elenco e dia 23 de setembro entra o segundo aporte da empresa americana 777 Partners no valor de 120 milhões. Então, no dia 23, o Vasco recolhe essa grana aí do aporte, resolve as questões de fluxo de caixa, vai pagar, né, vai entrar em negociações aí com o Atlético Tucumã a respeito da negociação com o Capasso, vai entrar em contato também com o Nacional do Uruguai a respeito da contratação de Pumita Rodrigues, resolver todos os débitos e colocar o fluxo de caixa em dia. Lembrando que o Vasco vai ter um investimento também para contratações dentro desse aporte, a gente só vai tentar entender como que vai fazer todo esse processo Lúcio Barbosa e os responsáveis para tal. A situação que envolve o aporte de 2024, o valor é de 270 milhões em setembro de 2024, dando suporte para um ano de 2025 muito promissor, já que o Vasco já tem uma montagem de elenco, já tem uma comissão técnica pré-definida, eu falo pré-definida porque o contrato é até o final desse ano, então vai ter aí anos de ouro, né, acredito que vamos ter aí anos muito importantes os posteriores a 2023. Então de olho em toda essa questão de movimentação financeira e movimentação de mercado dentro do próximo aporte de 120 milhões e de 270 milhões em 2024. Lembrando que o Vasco tem algumas contas a pagar, algumas negociações a resolver, mas após a saída do Luz Mello parece que as coisas estão caminhando para melhor. Enfim, tomara que dê certo. Falando agora sobre um pedido inusitado, né, vou falar novamente, relembrar também uma passagem importante de um dos torcedores mais ilustres que o Vasco tem, que é o Cabo Daciolo. Infelizmente, Cabo Daciolo recentemente perdeu a sua esposa, né, uma situação muito complicada na vida do ex-deputado e ex-candidato a presidente. Então a gente tem aí uma certa comoção, os nossos sentimentos ao Cabo Daciolo, que ajudou muito o Vasco, sempre ajudou, sempre que o torcedor acreditou ali, nos momentos de fé e também de representatividade, de lutar pelo Vasco, de lutar até então por São Januário e até outras questões, ele sempre se prontificou. E voltou a cena Cabo Daciolo. O nosso querido torcedor ilustre, ele se posicionou falando em outro momento de oração. Lembrando que já teve um momento de oração aqui na frente de São Januário, uma noite de muita fé, um ato de muita fé. Deu certo. Depois daquela noite de oração, as coisas mudaram, o Vasco venceu o Grêmio no dia seguinte. Em São Januário, quebrou o jejum aqui de falta de vitórias no Campeonato Brasileiro e depois daí o futebol foi recuperado. Ah, mas é por conta do Ramon Dias ou é por conta do Cabo Daciolo? Enfim, a sua fé, o que você acredita que vai te guiar para essa questão que nós estamos falando. Cada um tem a sua crença, nós respeitamos todas elas. Mas enfim, é um fato. Depois que aconteceu aquela oração, o Vasco entrou em campo e venceu o Grêmio em uma situação que o elenco estava ali com a estreia do Verrete, ainda tinha muita desconfiança da torcida. E após essa questão, o Vasco vem, vamos tirar também a questão da arbitragem, né? Mas vem evoluindo muito. E ele então, o Cabo Daciolo, voltou a convocar o torcedor vascaíno, mas agora em prol da liberação do Caldeirão de São Januário. Para Cabo Daciolo, a torcida teria que ir no dia 16 de setembro, lá para o Caldeirão, para esse momento de oração nas suas redes sociais. O ex-deputado e ex-candidato à presidência da República convocou novamente os torcedores para essa oração no dia 16 do 9. Aí eu queria saber a sua opinião, torcedor vascaíno. Você acha que realmente vamos abrir o Caldeirão por conta do ato de fé e também por conta do termo de ajustamento de conduta? Corre lá nos comentários e se você vai ou não estar presente. ou mentalmente, né? De coração ou presente fisicamente aqui em São Januário na convocação de Cabo Daciolo no dia 16 de setembro. O mesmo dia do jogo marcado entre Vasco e Fluminense no Engenhão. Corre lá nos comentários. Forte abraço. Saudações, vascaínas. Tchau.